A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 VERATIL Está sendo seguido de perto A marcação é forte Ele tenta encontrar alguém para receber Tentou ali por entre os adversários Olha aí, uma grande chance agora Vem a batida Que defesaça do goleiro Essa é uma defesa de uma autêntica muralha Era uma bola bem difícil Recebeu em boa posição Invadiu, era a chance Alguma ruca enorme dentro da área Não tinha como ser alguma coisa com tanta gente lá dentro Cavani Endo Meteu o bico nela lá pra frente Recuperou a bola de novo Tentou o passe, será que alguém chega? Errou o passe e a bola ficou fácil com o goleiro O árbitro apita Chegamos ao final de um primeiro tempo Um jogo muito movimentado De alta vibração, muita tensão Chamamos mais uma vez Mauro Betting Ô Mauro, você gostou desses primeiros 45 minutos? O jogo está ótimo Mas é fundamental pra manter a vitória Que a equipe mantenha a mesma concentração O mesmo padrão do jogo E o mesmo foco Pra conseguir definir essa parada que está ótima pra ele 2 a 0 2 a 0 no final do primeiro tempo E os 45 minutos finais Podem vir aí com muita novidade Já começou o segundo tempo Levantou bem no meio da área Lá vem a bomba GOOOOOOOL Mais um Que goleada Com 3 gols de vantagem O jogo está decidido Desse jeito Não tinha como perder o gol Ficou fácil demais Olha, os caras tem uma maturidade de adolescente Pra deixar o cara livre e livre dentro da área Pediram pra tomar outro gol Vai rolar mais uma vez a bola Placar de 3 a 0 Veratti E agora Vai fazendo o que com a bola? Que maravilha Grande chance pra finalizar Desviou GOOOOOOOL Tá na cara que só tem um time em campo A goleada só aumenta O craque muda a história de um jogo Não era bola pra ele tentar fazer isso Ele fez E fez um golaço Agora sim, a fatura parece liquidada Anderson O juiz está marcando a falta Silva Anderson Foi pego ali em impedimento Chegou junto Conseguiu roubar a bola Ele foi fominha Ele foi fominha demais e acabou perdendo Ele foi fominha Ele foi fominha demais Esse é o terceiro gol feito com estilo A defesa não vai dormir direito hoje Toda hora que lembrar dele é um gol atrás do outro Agora são elas que vão comemorar a vitória Agora são elas que vão comemorar a vitória Mota Pode ser uma boa escapada por aqui Mandou a bomba Agora o time tem que partir pra cima mesmo Perdido por um, por dois, por três, por mil Olha o chute Tocou Gol Gol E de novo as coisas dão errado pra eles Claro, se fosse o time do seu filho Você ia maneirar Mas pensando bem Passe por cima mesmo Vai fazer mais gol Silva Silva O time ainda não fez nenhuma alteração Silva Marquinhos Vai tentar ligar ao ataque Assim fica mais difícil, hein? Munier Mandou ela pra frente Tentou a bola enfiada Subiu a bandeira Impedimento Ah, ele partiu um pouquinho antes Acabou estragando a bela jogada que tava sendo feita De Maria Bola enfiada entre a marcação E agora, cara a cara com o goleiro Lá vem a batida Tem de ter cuidado com a velocidade do ataque dos caras Não é por isso, Mauro, que eles tão marcando mais a distância? É por aí sim, Milton Ele tá dando espaço pro cara tentar ganhar em velocidade É uma estratégia Nem sempre dá certo Você deixa muitas vezes o seu goleiro exposto Eu tinha mais atacante do que zagueiro Como é que perde esse lance? Tentou ali por entre os adversários Chutou Chutou A batida GOOOOOOOL Não é mais uma simples disputa Isso é uma completa humilhação Pois é, Hamilton Eu já perdi as contas Que fase! Só ele já fez quatro Chegando bem perto do final Falta pouco para a taça ser entregue Neymar Procurando opções para o passe Calou Neymar Veratti Ele tenta encontrar alguém para receber Tentou o passe Será que alguém chega? Fez o lançamento O Bandeira mandou seguir Pode pintar no gol GOOOOOOOL E eles seguem no ataque Olha, Milton Eu não esperava uma goleada como essa Mas... Dá no script aqui Eu vou falar No fundo, os caras estão jogando demais mesmo Estão jogando mais do que imaginavam Ele não para mais de marcar No filme Veratti Está encerrada a partida O título de campeão da Champions League ficou em boas mãos. Olha lá, os campeões estão fazendo festa. Hoje é dia deles, vão comemorar com a torcida a noite inteira. A cidade vai parar para receber os campeões. Essa é mais uma página de glória da história desse time. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.